Ores de água Não deixam de sentir Lá, 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 lá Tinha colar, a nova quinta prazo de ajuda A pingo Cuidado, quando comprar queijo Certifique-se que é feito segundo as receitas tradicionais Mas com toda a qualidade Certifique-se que é saloio, a arte do queijo tradicional Ores de água Moral da história Tecnologia não é tudo É preciso saber É por isso que o banco lidera a nova economia do século XIX Quem sabe, sabe E o BES, sabe Mamã, quando é que nasce o Mano? Está quase E vai ter os meus brinquedos? Não, vai ter os dele E vai brincar contigo Então vai gostar sempre de mim? Cada vez mais Ah, está melhor Se for umzinho da tumba Ervilhas iglu Tão frescas Tão tenras Tão doces Agora está quietinho Ervilhas iglu Aprovadas pela mãe Natureza Esta mulher Usou um desodorizante comum Esta mulher Usou o novo Rexona Creme O desodorizante mais eficaz Enquanto os desodorizantes comuns Podem deixá-la ficar mal Rexona Creme Controla a sua transpiração Garantindo a melhor proteção Contra as manchas E os odores Rexona Creme Tudo sob controle A minha vida é um stress Concertos Filmagens Gravações E assim é difícil ter uma boa reflexão A sempre por horas Ao princípio isso desregulou o meu organismo Até que passei a tomar diariamente Biodanone Para além do que há de bom no iogurte Biodanone contém bife e desativo E em apenas 15 dias O meu organismo passou a funcionar Como um relógio Biodanone faz-me sentir bem por dentro E se vê-se por fora Biodanone Renova-te Danone A vida é melhor com novidades Na festa do bebê do continente Você vai encontrar todas as novidades Das melhores marcas Para a pessoa mais importante da sua vida O seu bebê Novidades, novidades É do continente Na compra de shampoo Johnson & Johnson 500 mililitros Leve dois por preço de um Com o novo Nokia 6210 Está tudo sob controle Use o browser UAB Para aceder aos serviços de internet Realize as suas operações bancárias Envie um e-mail Ou até mesmo flores Nokia Connecting People 96.6 Diga-me, também já ouviu falar Do crédito, habitação, oferta, mobília Claro Acabei de transferir o crédito E tinha noutro banco E fiquei a pagar apenas 5 contos e 700 Por cada mil contos E o chequezinho Para comprar as mobílias novas Já cá canta Crédito, habitação, oferta, mobília Ou vai encontrar no TOTA No Santander Ou no crédito perdial Queres aparecer na TV Comprou uma embalagem de Kellogg's Procura o código secreto E liga 808-300-200 E poderás ser uma das 100 crianças A aparecer no próximo ano Cida Kellogg's Alfa 147 Car do ano 2001 Mexe com as suas emoções Posso pegar-lhe? Não, este é da mãe A grande família dos ursos de plus Fasico, o pai e o estudante Comprei uma câmera com mais de 50 funções E sou filho no automático Porque não faz sentido Pagar por aquilo que não utiliza A Otimos lançou o Bomberang Talk Um telemóvel simples de usar E simples no preço Falar assim é a Otis Criei uma máquina para copiar os cereais Nesquik O que é isso? Não queria os cereais Não o coelho Olha, Quik, és tu Mas qual é o verdadeiro Quik? É uma forma de saber Nesquik cereais Vou lhe transforma-te Nesquik Só um Quik e um Nesquik cereais O irresistível sabor a Nesquik Minhas direitas Nunca mais Juntas em grandes peças Tu fazes ter zig-zag Super divertidas A voz em forma de dança O prazer da música Ao ouvir Pela companhia de Paulo Ribeiro Com Maria João e Mário Laginha 8 de Fevereiro No Centro Cultural Vai à segunda, terça, quarta, quinta E vai também À sexta Vai a mão da posta Esta semana há jackpot no Totolog 240 mil contos Aposto Porque é fácil É barato lhe dar-lhe Se anda a pensar em sair Entre em exit.online.pt O portal de viagens Que lhe oferece férias Fins de semana Voos, leilões E muito mais Exit O seu portal de saída Ora Preciso de um serviço Dos tacetas Tem de ser daqui ao pé Tanto Deste distrito Que não andem com a namorada A pendura Que não façam cavalinhos Nem parem três vezes para lançar-se Deixa cá ver amarelo Amarelo não Se houver Está na telelista Por telefone Na internet Ou na lista No meu emprego Todo dia de pé Além do trabalho de casa Apareceram os varizes Nem me atrovia As teçaias Isso era de antes Porque agora? Agora as varizes Já não são um problema Porque desaparecem com Vasco Light A última tecnologia laser Da Corporação Dermostética Vai esquecer das varizes Para sempre De um modo eficaz E rápido Corporação Dermostética Para proteger algo tão frágil Basta uma coisa muito pequena Um LC1 Go Ao pequeno almoço Reforça as defesas naturais Do seu organismo Graças a um fermento explosivo Da Nestlé LC1 Go Um por dia Nem sabe o bem Que o fazia Até amanhã Se você quer a internet Sim Diga what Ao Samsung M100 Sempre ligado à internet Compras, bancos e e-mail Então diga what Tenho tudo o que quiser Eu quero M100 Com ativação Por vós Samsung M100 Viva os mais românticos encontros e desencontros aqui Lux A novela dos famosos Diga-me Também já ouviu falar do crédito, habitação, oferta, mobília? Claro Acabei de transferir o crédito E tinha noutro banco E fiquei a pagar apenas 5 contos e 700 por cada mil contos E o chequezinho para comprar as mobílias novas Já cá canta Crédito, habitação, oferta, mobília Só o vai encontrar no TOTA No Santander Ou no crédito perdial É o seu um gão Um por dia Nem sabe o bem que lhe fazia Até amanhã O Monte Pio Geral criou o Fone 24 Um novo conceito em atendimento ao cliente Ele é mais do que um serviço telefónico Porque permite resolver todas as suas operações bancárias, consultas e gestão de investimentos E porque lhe garante um atendimento personalizado completo e integrado Transferência efetuada Obrigado Fone 24 Mais do que um serviço telefónico Basta ligar 808-2020-24 Monte Pio Geral Há valores que duram sempre O cinema na TVI tem o apoio de 7-0 Interpass Clube de viagens e serviço Não perca esta semana Milagre na floresta Longe do perigo E janela indiscreta A nova versão de um clássico de Hitchcock Com Christopher Reeve E ainda paixões de gosto E tu como é que estás a ver a trocar o dia pela noite? A trocar o dia pelo dia? Não, porque eu já estava a ficar habituado Porque já estava a deixar de trabalhar antes de ficar aqui Aí eu ficava só no barco Não aguento Ô barco, não é que ainda é uma copia e agora está a matar a cola Não É isso de estar a ver como é que eu tento a vontade, sabe? O bar é dançante. O teu mesmo? Sim. Ah, não sabia o problema. Não, já estava a deixar de trabalhar. Já é um bom dia. Porque eu quero deixar de noite. Vocês querem, têm fome ainda? Pois não, às quatro da manhã. Olha, come esta, Vitória. Não, ela quer, toma. Sim, eu só tinha de folga a segunda-feira. Come esta! Não, come esta. Oh, Verónica, como tu então? Ai, vou tirar um caço de cima. Calma-me aqui, querida. Deixa, calma-me aqui. Já vai. Tem mais um pedacinho da... 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 Da aqui. E assim segue a novela da vida real, quando faltam apenas cinco dias para mais uma expulsão da casa Big Brothers. Já ficamos por aqui, por agora fique com os jardins proibidos. Olha, mas como é que é? Tem fome ou não tem fome? Não, não é que fome. Não tenho fome, sério. Não tenho fome. E agora tu... É para estar a fazer comida? Mas daqui um bocado vou ter. É para estar a fazer comida? Não faço, não faço. Não faço, não faço. Não faço as comida, sério. Não faço. É, uma pessoa, se quiser, pega-me umas salsas numa... É, a Terezão, está tudo bem disposta. É... 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 É...